Duas pessoas morreram na queda de um ultraleve em Santa Cruz no início da tarde. O ultraleve bateu num barranco logo depois da decolagem, bem próximo da pista do Aeroclube, e explodiu. O piloto e o copiloto morreram carbonizados. Ainda não se sabe exatamente o que provocou o acidente. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A aeronáutica investiga o acidente.